Vai, vai, foi! Vai, Laura! Jacaré! Jacaré! Vai haver um postão pra vocês. Outra roupa! Mas você, mas você, não faz eu convidado um, 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 porquê assim? Um, porquê? Você tem, você tem, faz assim, faz assim, você tem um, porquê. Você, você tem um, porquê, fala assim, que justiça, que justiça, minha boca não é grande, não. Ah, é, sim, Jacaré! Agora!